Oi pessoal, tudo bem? Ralf Peter com vocês novamente, programa Livros e Revistas, que vai ao ar pela BCC Television, toda segunda-feira, às 19h. Que sempre tem o firme e propósito de levar até vocês um bom entretenimento com elevado teor de cultura. Dessa feita, uma cultura, assim, meio que, vamos chamar de, com aspas, problemática. Problemática é o seu caminho, o seu percurso, desde sua descoberta até os dias de hoje, que eu, particularmente, espero que essa saga tenha um final muito próximo. Estamos falando do professor Mauricio Ferrante, que é engenheiro e metalurgista, PhD em Materials and Sciences pela Sussex University, professor titular na Universidade Federal de São Carlos, aqui em São Paulo, e que, corajosamente, no meu modo de ver, editou um livro com um nome, assim, meio esquisito, mas que vocês vão se familiarizar logo, logo. A saga da etanolamina. É isso aí, professor? Falei certinho? Falou. Em três passos. Em três passos. Eta, etanol, né? Etanol, etanolamina. Fósforo, etanolamina. Fósforo, etanolamina. Três passos. São os três componentes da coisa, né? Como é que... Foi um fosfato, um ácido e amina. Escuta bem, por que que esse livro tem o nome de a saga da etanolamina? A saga... Após o etanolamina. É, a saga, a saga porque iniciou e, no seu caminho, né? Iniciou com boas expectativas e com um objetivo nobre, eu diria, e no caminho encontrou uma série de obstáculos, né? E saga é isso mesmo, né? É uma história cheia de acontecimentos, de problemas e tal, né? Não é uma história linear, né? E começou quando? Quando foi a coisa? Foi a descoberta por quem? Professor... Bom, a gente não pode falar em descoberta, né? Porque a fósforo etanolamina, ela já está no nosso... Já existe no nosso organismo, na parede das células, né? Ah, certo. E ela... Existe, né? O que foi feito foi descobrir uma maneira de produzi-la sinteticamente, ou seja, em laboratório, né? Com alta pureza. E a possibilidade, o uso dela como medicamento anti-câncer, não é? Isso começou lá por volta dos anos 90, né? No século passado, né? Vamos chamar de descobridora, para simplificar, mas naturalmente ele não descobriu a fósforo etanolamina, apenas essa... A sua aplicabilidade. Essa aplicabilidade. Nesses anos, eu me lembro que ele me disse, olha, eu estava cumprimentando ele por outros produtos que ele estava fabricando, um polímero bem especial, que depois virou uma empresa, etc. E ele falou, não, eu estou atrás da cura do câncer. Eu não tive a mínima... Não levei absolutamente a sério, né? Muita gente está, né? Mas depois, muitos e muitos anos depois, começou a aparecer na mídia, etc., principalmente quando houve aquela corrida de pessoas à USP, né? Procurando fósforo etanolamina. E qual é o nome dessa pessoa? É o Gilberto Kieric. O Gilberto Kieric, ele faleceu há uns três meses, infelizmente, antes da publicação disso daí, mas ele leu, a gente discutiu. Ele me deixava muita liberdade, até que nem ajudava muito. Eu falei, olha, nas partes de bioquímica, etc., você olha bem. Sim, sim, sim. E ele faleceu de coração, né? Do coração. Não de câncer. Então, ele tentou levar essa coisa pra frente, primeiro, junto ao Hospital Amaral Carvalho. O Hospital Amaral Carvalho é um grande hospital de câncer de Jaú, para o tratamento do câncer de Jaú. E umas cinco médicos, cada um na sua especialidade, começaram a experimentar a fosfetanolamina no hospital, certo? Sem polemizar muito, de modo pouco explicado, esse teste, que seria o teste clínico, né? O teste clínico padrão para medicamentos, medicamentos, não, para substâncias que podem se tornar medicamentos, esse teste clínico foi interrompido, era com pessoas. Ele foi sendo interrompido aos poucos. A notícia que eu tenho é que hoje, um dos médicos daquele tempo, que ainda exerce no Amaral Carvalho, etc., não vou dizer que ele esteja receitando, mas ele não proíbe as pessoas de usar fósforo, os seus pacientes de usar fósforo, certo? Bem, então teve essa interrupção. O Gilberto continuou fabricando no seu laboratório, primeiro tentando a produção... industrial, em escala, em escala, né? Sempre escala laboratório, né? Mas um processo melhor do que o processo que existia na literatura. Ele viu num paper de um prêmio Nobel alemão, Althaus, né? que ele tinha procurado quando começou a se interessar por essas coisas. Lá havia um procedimento de fabricação. Ele fez um melhor, mais rápido, quantidades maiores e pureza maior. E começou a testar, distribuir, etc., né? E foi aí que a coisa estourou. A USP fechou o laboratório. O Gilberto, naquele tempo, tinha se aposentado. Eu, por exemplo, me aposentei e continuei como professor sênior, né? A gente, digamos assim, tem as mesmas atribuições por contrato de dois em dois anos. E a USP não quis dar nenhum professor sênior para ele. Foi... foi aposentado e fini, né? E não podia aceder ao laboratório, etc. Então, quando houve essa corrida, o ponto de vista da USP tem que ser entendido, né? De repente, começou a aparecer um monte de pacientes lá, né? Depois apareceram pacientes com luminares, né? A USP se viu realmente em palpos de aranha, como se diz, né? E... houve várias coisas. O Gilberto, ele... ensinou uma pessoa a fazer, essa pessoa começou a fazer isso lá em... lá em... em Santa Catarina, foi preso, etc. Passou 17 dias na cadeia. Todas coisas que, para um inimigo da fósforo, podem parecer coisas irresponsáveis, né? Eu acho que foi uma certa irresponsabilidade ensinar essa pessoa a fazer, né? Mas, o êxito que estava tendo, muitas e muitas e muitas testemunhas de que a coisa funcionava, deveria... deveria... ao invés de causar a oposição que causou, deviam mais pessoas... ou melhor, devia... devia se abraçar a causa. Ia receber mais apoio, né? Ia receber mais apoio à palavra, né? É a frase. E, enquanto isso, foi o contrário. Nesse livro, o que eu procuro fazer é... não apologia, tá? E sim, em alguns pontos, ele é bastante duro com algumas pessoas, que foram pessoas que atacaram de maneira violenta, irracional, né? Tanto a ideia da fósforo como o seu idealizador, né? Eu espero, eu espero que agora haja continuidade, e parece que vai haver, tem um grupo que está interessado em tocar isso pra frente, depois da morte do Gilberto Kielic, e espero que haja testes clínicos reais. Como que essa droga age, afinal? É uma... a pessoa ingere, é um líquido, vira um líquido, é pílula? Não, são três cápsulas por dia, três cápsulas por dia, que Gilberto distribuía gratuitamente, e que custam, eu acho que o custo de fabricação é questão de centavos, tá? Questão de centavos, que é meia grama, né? deve-se adotar uma dieta especial rica em gorduras, né? Por exemplo, mas gorduras do tipo, não gordura animal, né? Gordura do tipo castanhas, e coisas do tipo... Oleaginosos. Oleaginosos. é a palavra de oleaginosos, porque essa fósforo, ela entra no organismo, se junta a duas moléculas de ácido graxo e vai para o fígado. Lá ela é metabolizada, e o que ela faz, ela se dirige às células, às células doentes, né? Células de câncer, que sofrem essa multiplicação, né? E serve como uma espécie de marcador, uma espécie de marcador não, serve como marcador para as defesas naturais do organismo que vão lá e ploft. E só acabam, né? Só combatem as células doentes. Isso que é o mais interessante. Não como a rádio, a quêmio, blá blá blá, né? Na minha ignorância, eu não posso, não posso, na minha ignorância dessas coisas, né? Vocês viram que eu não sou nem médico, nem biólogo. Me parece muito, muito semelhante a essa técnica nova de terapias-alvo, que é a última palavra em tratamento de câncer. E que custa, eu tenho, a esposa de um colega que está utilizando essa terapia-alvo, ela custa, uma caixa que dura um mês, custa 30 mil. A bagateira de 30 mil. É, custa 30 mil. Isso é qualquer um, pode pagar. É, isso é bobagem. E está funcionando, tal, com a esposa dele, graças a Deus, né? Mas, eu estou vendo muita semelhança entre essa terapia convencional e a fosfetanolamina. Interessante. E, quer dizer, houve, pelo que eu senti no livro, que houve, não sei se a gente pode falar a palavra, boicote da indústria farmacêutica. Eu quero falar de dois capítulos. O capítulo 5 é um capítulo que mostra a dimensão da indústria farmacêutica e os lucros imensos, né? E é um capítulo que faz entender o porquê de tal oposição. Só podíamos fazer oposição, né? Porque lucra-se, os lucros são enormes, a dimensão dessas empresas é maior que a indústria automobilística, né? São coisas imensas. E os seus tentáculos são imensos, né? Imensos. Através de médicos, daquele pessoal que vem vender, que vem distribuir nos consultórios, horrível. Agora, o capítulo 6, eu acho que é o capítulo mais importante do livro, que ele relata as duas tentativas, entre aspas, de testes clínicos. Teste clínico é o seguinte, teste clínico para uma substância que quer ser medicamento, passa por três estágios. O primeiro estágio para verificar se ela causa efeitos negativos, efeitos colaterais muito fortes. Ou fortes, sei lá. a segunda é com animais, pobres ratinhos, né? E a terceira é com pessoas. Resume-se que seja o último estágio. Que é o terceiro. Tem um quarto também, quando ela já está comercializada, procurar ver efeitos de longuíssimo prazo, são basicamente três. O Ministério de Ciência e Tecnologia e Informação, que chamo agora, ele patrocinou testes na base do primeiro e segundo estágio em três laboratórios. Dois laboratórios, porque um terceiro se enfiou de alegre ali, realmente ele só causou problemas. Foi muito curto, o teste foi muito curto, porque testes clínicos demoram anos às vezes, né? É um protocolo vasto, né? Foi muito curto e não chegou a nada. Certo? Um pouco mais de seriedade foi os testes com o ICESP, Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, liderado pelo doutor Paulo Hoff, que é um iluminar da medicina oncológica, né? E inclusive o Paulo Hoff, ele pulou o primeiro estágio, né? Porque tem evidência já prática, até empírica de que ele não causa mal nenhum. Passou diretamente para o terceiro e depois interrompeu porque disse que não havia nenhuma melhoria. Bom, uma pessoa que tentou acompanhar os testes clínicos no Instituto do Câncer e que não conseguia acompanhar porque não lhe davam dados, etc. inclusive nem lugar do estacionamento tinha, que seria dos auditores, né? Essa pessoa disse que a tônica geral não era verificar se a fósforo funcionava, mas verificar que ela não funcionava. Ou seja, um antagonismo total. Um antagonismo total. Professor, desafortunadamente, nosso tempo já acabou. Infelizmente. Eu quero agradecer pelo livro em nome de todas as pessoas portadoras desta endemia liderada e dos seus familiares também e que a saga seja exitosa, consiga um bom êxito. Não, não. Ela vem de toda a humanidade. Ela continua, ela continua. Tomara que continue. Professor, receba os nossos agradecimentos. Em nome de todos nós agradecemos efetivamente. Pessoal, conversamos com um professor metaburgista que é um batalhador, divulgador, disseminador da fosfoetanolamina, um produto que eu espero que todos nós venhamos a ouvir mais vezes e, se possível, e se necessário, consumir. Muito obrigado, professor. Ok. Pessoal, agradecendo também a jornalista Rosângela Andrade que nos pontuou aqui. A Rosângela está no assessoria.andrade arroba ymail.com aqui em São Paulo 11, 99914 6556. Jornalista Rosângela Andrade e receba também os nossos cumprimentos. Pessoal da Tec, que é o Berão e a Marista Laguerre. Pessoal, muito obrigado pela companhia, presença, audiência. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.